Música Nos Jogos Olímpicos, um evento tão importante assim, são anos de preparação para chegar aqui, então a estrutura que a gente tem que ter para um evento assim é uma estrutura diferenciada. E, bom, o Comitê Olímpico Brasileiro está fornecendo isso para a gente, está sendo muito bom. A gente tem aqui dois containers, um de ferramentaria, que é muito importante para o caso da vela. A gente tem muito trabalho para fazer nos barcos. Hoje a gente tem uma estrutura muito boa, né? A gente vê que o Comitê Olímpico Brasileiro vem tentando atacar de todos os lados, assim, tentar oferecer uma condição para a gente que está competindo, realmente tentar focar cada vez mais na competição e ter esse auxílio de várias áreas. Então a gente tem hoje uma alimentação super legal dentro do hotel, né? Tem alguns brasileiros cozinhando para a gente. Tchau, tchau, tchau.